Fala galera, beleza? Bem-vindo aqui pessoal a mais um vídeo E bom galera, hoje estou aqui com um tutorial para vocês E bom, hoje eu e o Felipe vamos estar ensinando como pegar a espada do Russo, né Felipe? É o Russo Estou junto com o Felipe, dá oi Felipe Olá, puta E bom, primeiramente você vai ter que construir um barquinho, então Você pode construir um barquinho pequenininho, pode ser um barquinho assim, ó Pode construir uma jangada mesmo assim, ó Não, pera aí, assim não Uma coisa que eu recomendo é que você fique no time desse lado aqui, ó Desse lado aqui, do lado oposto de nós Porque você vai ter que vir nessa cachoeira aqui que eu estou apontando Então, vou colocar um motorzinho aqui, né Felipe? É, eu vou colocar ferro porque vai que uma pedra bate Não, não vai bater, sabe por quê? Por quê? Por causa disso Vai Felipe, vamos logo, vai, 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 vai Coloca o seu banco aí Bom, é muito simples e fácil pegar essa espada, tá? Então eu vou ensinar para vocês, então vocês vão vir aqui Se vocês estiverem desse lado oposto não tem problema Porque, enfim, vocês podem pegar um motor aqui e ir para cá Aquelas garrafas ali servem por aqui mesmo? Não sei também, aí ó Turma Vamos passar aqui e vocês vão dobrar nessa cachoeira do lado oposto Que tem um time vermelho, azul e roxo Vocês descem, aí vocês vão vir nesse cantinho aqui, galera Nesse cantinho aqui E aqui é o primeiro puzzle Então, Felipe Eu vou fazer esse puzzle, ok? Então é o seguinte, galera Para vocês fazerem esse puzzle, vocês vão ter que ver o seguinte Vocês vão ter que ver as luzinhas que estão aqui Então, por exemplo A primeira ali é a amarela Aí vocês vêm aqui no livro amarelo e Puh Pronto, apagou Aí a outra luzinha é a vermelha Então, vocês vêm aqui no livro vermelho e Puh Depois no livro é É Rosa Sim, depois no livro azul, claro Mas esse puzzle eu acho que pode ser diferente E o último livro é esse daqui Porta vai abrir Aí vocês encostam nesse bonequinho aqui Que eu dei o nome dele de Pirata Lux Que vocês vão ganhar ele E agora tem o seguinte, galera Porque é um puzzle aqui Então é o seguinte Vocês vão ter que vir aqui e fazer uma combinação de livros Então é assim, ó Vocês vêm aqui e apertam no livro meio laranja Ou amarelo, não sei Apertam no livro verde escuro Depois Preto Roxo E preto de novo Aí se fazer um barulhinho é porque vocês fizeram certo, ó Viram? Esse barulho E agora vai abrir ali, ó Ó lá, ó Eu já peguei a espada, tá? E aí vai surgir esse canhão aqui Que ele vai começar Ele vai quebrar o telhado E vai começar a jogar umas garrafinhas com Um negócio Ó, fica olhando Não dá pra ficar Não dá pra ficar perto É Ó quem tá aqui Marulho Aí vocês vêm aqui em cima dessa madeirinha aqui, ó Depois da porta aqui Essa madeira escura E fica bem aqui no meio Porque Essa madeira aqui, galera Vai abriando Não sei se vocês conseguem ver Mas tem uma separação aqui, ó Tá vendo, ó Bem onde eu estou passando Não sei se vocês conseguem ver Mas eu consigo, ó Pronto O chão vai abrir E aqui é o seguinte Vocês vão ter que fazer um R aqui Então Pelo que eu lembro O R é assim, ó Que vocês tem que fazer É alguma coisa assim Felipe, você não quer deixar que eu faça, não? Só que Eu vou deixar pronto Ah tá, já vai fazer a espada aí É Vamos tentar Ah, pronto É assim o R, ó Agora vocês vão ter que fazer uma espada aqui no meio E agora vocês vão vir aqui E vocês vão fazer um B Então é assim, ó Vocês primeiro puxam duas linhas Uma linha em cada canto aqui, ó Nesses dois cantos Coloca aqui, ó Dois bloquinhos aqui Aqui Como se fosse um zero Aqui, aqui E aqui Pronto Vocês escreveram RB Que seria a Roblox Battles, eu acho E agora vocês vão vir aqui embaixo E deixa que eu aperte a alavanca, ó Vocês vão apertar essa alavanca E ó lá, ó O portal vai abrir Aí vocês vão entrar aqui E vocês vão dar uma de carreta furacão, ó Nossa Isso aqui é muito engraçado É É fácil pegar a espada, tá, galera Não é difícil Mas tem coisas piores A espada, acho que a espada da Sabrina E a do DJ é mais difícil Não, a espada da Sabrina é mesmo É, da Sabrina A do DJ é um pouquinho mais fácil Mas, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é falso, tá, galera E eu já vou provar pra vocês Então vocês podem ver que tá comemorando aqui, ó E aí se vocês chegarem aqui Isso aqui é uma falsidade, ó Meu Deus Deixa eu pegar minha espada Minha espada Que isso, mamãe? Olha o computador ali, ó O computador, doutor Agora é a hora de lutar com o boss, galera O boss com o computador Ó a minha cara Ó a minha cara Ah, esse boss aí Ele vai ver só Aí agora é a hora da batalha com o boss, galera Ele é hacker Olha lá os números de hacker passando Então, agora, galera É uma parte interessante, ó Vocês vão ficar nesse canto aqui, ó E vocês vão ter que ficar mudando de canto toda hora Porque vai vir um montão de laser Assim, parecendo um triângulo Aí vai ter buraco em um lugar Que vai ser aqui Então já fica aqui, Felipe Desvia dos lasers, é óbvio Mas se você morrer, não tem problema O jogo vai te dar mais chances E também vai ter vezes que ele Só se outra pessoa estiver viva Sim Pronto Agora você vai trocar de lado Vai vir nesse lado aqui, ó Mas se ninguém estiver viva É game over, né? Sim Felipe passou ali nos lasers e não morreu Não sei por quê Você também passou, tá? Não reclama Ah, eu acho que é por causa do tempo de resposta Que é ruim, né? Não, acho que é para cada pessoa Não, é a maneira do leque Como você falando a brincadeira de Fredão No Nip City Não, não, realmente Ai, nossa, tomei dano Isso aqui é É porque cada pessoa tem Aparece uma coisa Já que ela está lagada Alguma coisa Agora vocês vão pular Nesses lasers aqui, galera E toma cuidado Porque já já vai surgir um negócio No chão aqui Porque vai vir laser de 2, ó Tá vendo, ó Vocês vão ter que subir aqui Esse laser de 2 aqui é fácil, hein? Esse laser de 2 aqui é muito fácil Porque vamos concordar Que a gente tem ajuda Ai vai vir um laser grandão, galera Que eu não sei se tem como Não tomar dano Mas eu acho que eu descobri Uma maneira de não tomar dano Eu também acho que seja Vai surgir aqui atrás As paredes do laser gigante Agora é aqui atrás, ó Vocês vão ficar Tem como não Tem não, né? Ah não, tem sim Tem sim, tem sim Tem sim Era só ficar ali Não, é porque tem sim, Felipe É porque a gente é meio burra Ai agora é a parte mais difícil, ó É uma parte difícil também, ó Vou ter que deviar desses lasers Cara, quem joga Epic Vou ficar a primeira pessoa que ganhou Felipe Quem joga Epic Em minigames Aqui é muito fácil É, quem joga Epic Em minigames Eu jogava Eu não jogo muito Mas eu conheci primeiro O Ripple Minigames Ah, também O Ripple Minigames Também é bem legal Mas mudou É Vários youtubers também já gravaram O Ripple Minigames Boa O computador tá mais bravo agora O que é esse máscara que tá saindo da gente? É porque a gente recuperou vida Aí galera Aqui é onde o jogo vai dar uma outra chance Pra vocês voltarem Quem morreu vai vir ali, ó Aqui você tem que tomar cuidado Que ele vai atirar Tá vendo, ó Ele não vira só em você Tá, elimina em todo mundo É porque cada um tem sua visão, né Viu? Olho dele Não é muito difícil esse boss aqui, galera Falar a verdade Olha, João Ele não lava a unha Aí fica laranja Agora que complica as coisas Porque vai começar o chão Vai começar a sumir Olá, Cláudio Sai, Cláudio Não é muito difícil, tá, galera Como eu já disse Errou 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 Aí, errou Errou Eu acho que até a espada do DJ É mais difícil que essa, sabia? Não, é mais fácil, quer dizer O que? Você tá... Aí você tá mentindo A espada do DJ é mais difícil É um pouquinho mais difícil, eu acho, né Porque tem que passar por um montão de coisa Você tem que ter estrela Isso é muito chato Ter que ficar pegando estrela pra conseguir o vídeo E tem dia certo pra ser comprado É, e tem dia certo, galera Também pra poder pegar a espada do DJ, viu Não é todo dia, não É dia certo Porque tem vezes que a loja faz estoque Aí é nesse dia que Que não vai dar pra pegar a espada do DJ Acho que é porque Acho que é porque tem que dar espaço pra Porque tem pessoa que já pegou isso aí Que quer os Os próprios itens da loja, né Errou Ô, seu computador lixo Não, meu Esse cara Ô, João O dedo dele, ele tem Tem nada no meio do dedo dele Olha lá depois Vem cá Eu tô vendo Ele tá usando hack mesmo, hein Agora essa parte é muito fácil Easy Easy Pronto, agora ele vai ficar mais bravo Easy Easy Recuperamos vida Agora essa parte aqui é chata, galera Tá Ih, tá te focando Tá te focando João, quebra no lugar certo, tá Sim, eu vou tentar quebrar nos cantinhos aqui, ó Tenta quebrar nos cantos, tá, galera Assim, você vai quebrando aqui nos cantinhos, ó Quando ficar vermelho você já tem que sair Viu, vai fazendo assim, galera Que aí vocês tem mais espaço no meio Agora o Felipe Quebra no cantinho, Felipe Isso, aí tá bom, ó Tá vendo, ó Ah, não Vai pra lá, Felipe Vai pro outro lado Aqui, aqui, aqui Ah Ah, João Não deu tempo, mas tá bom Não é muito difícil, tá, galera Vai ter ainda outra vez esse negócio aqui Tá, galera Vai ter outra vez esse negócio Vai ser mais rápido Sim E eu caí Agora a parte difícil, galera Agora ele vai dar um socão O socão do Hulk Não é difícil desviar disso daqui Não tem como desviar disso Tem sim Tá vendo, ó Tem como desviar Pelo menos na minha visão eu desviei Ah, ele dá dano de volta, tá, galera Se você fugir e for pra trás do surf Ele vai dar dano É, vai dar dano Não é fácil assim, não Fica aqui, ó Aqui é de boa Pronto, ele tá mais bravo Você não é para pra gente, não A gente é muito bom Na sua cara Aí vai dar outra chance pra galera voltar Porque esse computador ele não é injusto Agora, galera A última parte que ele vai dar é esse socão Felipe, agora você tem que levar ele aí pro botão, Felipe Vai, vai Leve ele pro botão Agora vocês vão apertar o botão, ó Que é o botão de autodestruição Você é burro, hein Você é burro, hein E agora o computador foi destruído porque ele apertou o botão de autodestruição Deveria ser um botão pra emergência Né? Mas quem é a pessoa burra que inventa o botão de autodestruição E agora vocês vão pegar a espada realmente agora Só vocês chegarem ali na espada que vocês vão ganhar Acho que uma conquista e a espada Aqui na mão dele, ó Bom, eu não ganhei porque eu já peguei essa espada já Mas ganha ouro Sim, mas você ganha 200 de ouro Mas bom, pessoal, vou deixar ele por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora quando você terminar é só você passar pelo portal ali Tchau, computador lixo Pode ficar aí só seus restos aí Seus restos mortais Só voltar que você vai voltar pro build a bolt Mas bom, pessoal, vou deixar ele por aqui Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal pra mais vídeos E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, Felipe Tchau, galerinha